E aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta estamos na área rural da cidade de realeza no Paraná pessoal essa história ela está no portal R7 da Record quem tiver curiosidade de entrar lá e pesquisar é só entrar no portal R7 que vai estar essa matéria lá e eu sabendo desse episódio que aconteceu aí no ano de 2021 eu vim até aqui a cidade de realeza para contar para vocês essa história já estamos aí entrando né entrando hoje praticamente já estamos aí na quaresma né no do ano de 2023 eu vou entrar nessa casa eu vou mostrar como ela está por dentro e já vou contar para vocês então a história aqui segundo informações né e como falei para vocês é uma matéria que saiu aí no R7 então depois se alguém quiser confirmar é só entrar lá que vocês vão ver é a matéria então segundo informações essa é a casa é morava um velho um senhor aí é de aproximadamente uns 60 anos de idade um senhor aí é barbudo cabeludo ele não tinha costume nem de cortar barba e nem de cortar cabelo era um senhor que morava sozinho aqui nessa casa a gente pode ver que a casa está toda revirada né pessoal a casa está toda bagunçada e o motivo da casa está toda bagunçada é porque o pessoal aqui da região dizem que ele virou um lobisomem isso mesmo morador aqui da casa segundo relatos do povo ele virou um lobisomem ele foi visto aí no ano de 2021 transformado aí em lobisomem e aqui é a casa onde ele morava segundo relatos depois que viram ele transformado no outro dia vieram na casa e a casa estava desse jeito totalmente bagunçada revirada parece que passou um furacão aqui dentro depois do acontecido depois do acontecido ninguém mais soube notícias desse homem aqui são pertences dele roupas eletrodomésticos móveis livros tudo ficou aqui na casa já está há praticamente dois anos abandonada aqui na região de realeza no Paraná lógico a casa já está dois anos abandonada então o mato já está tomando conta é um mistério aí que esse senhor desapareceu ele morava aqui nessa casa segundo informações de favor e o atual proprietário ele nem mexeu na casa depois que o homem desapareceu pois ele não usa a casa então ele também não mexeu deixou do jeito que estava do jeito que ficou depois do do relato aí que viram ele virar aí um lobisomem eu pessoal eu cresci no sítio e na época da cloresma a gente tinha medo de sair para fora de casa à noite eu não sei vocês meus amigos que me acompanham eu gostaria que vocês comentassem deixassem um comentário aí e me falassem se vocês acreditam nessas histórias de lobisomem se vocês acham que existe eu nunca vi mas muitas pessoas antigas que moraram em sítio já me contaram histórias de lobisomem então é algo que a gente não deve duvidar né e se realmente existe aí a gente aqui é uma aranha pessoal local bagunçado é perigoso perigoso ter insetos cobras né então mas voltando ao assunto aqui pessoal então a gente não eu nunca vi mas não duvido fui criado no sítio meu pai falava muito de lobisomem meus parentes vizinhos relatavam que viam lobisomem na quaresma então eu quero o comentário de você meu amigo minha amiga que me assiste você acredita em lobisomem deixa aí um comentário aí pra mim saber qual é a opinião de vocês a minha é eu nunca vi mas eu fui criado com essa crença que eles existem então eu acredito eu acredito sim e essa foi a história então como falei pra vocês qualquer coisa pesquisa joga no google aí lobisomem aparece em realeza ali na frente é o meu amigo Luciano que está comigo aqui no local coloquem aí então no google lobisomem aparece em realeza vai ter uma matéria lá do R7 tá então pessoal esse foi mais um vídeo mais uma história aí que o povo conta se chegou até aqui não é inscrito se inscreva comenta deixe o like e compartilhe o vídeo se possível um abraço a todos os nossos amigos inscritos e até amanhã no mesmo horário com mais um vídeo e mais uma história que o povo conta tchau pessoal um abraço e aí pessoal pessoal que me acompanha aqui na TV Pardal quero fazer um convite aí pra vocês quero convidar vocês a estar seguindo aí o meu canal de carros antigos é o canal Pardal Carros e Caminhões estou aqui nesse local de mata fechada onde eu vim fazer alguns vídeos de casas abandonadas aí pra TV Pardal e quero convidar meu amigo minha amiga que me acompanha na TV Pardal ou no canal Pardal do Mato para se inscrever também no canal Pardal Carros e Caminhões e olha só o mato aqui aqui é um matagal fechado mas estou preparado vou baixar aqui olha lá preparado aí para as cobras porque esse local aqui tem muita cobra viu pessoal então a gente tem que vir preparado protegido logicamente para a gente poder andar nesses locais locais aí de mato locais terríveis não só de cobras mas também a gente pode encontrar aí muitas onças nesses locais então conto com a audiência de vocês para entrar lá no canal Pardal Carros e Caminhões e já me seguir lá também né e olha o brejo que está aqui e olha quem que está aqui comigo quer ver deixa eu virar a câmera aqui olha quem está aqui me acompanhando hoje e aí pessoal Luciano e aí Luciano oi tamo junto aí rapaz aqui é um brejo é você viu que local então perigoso cobra né cara e aqui olha o que mais tem é isso aí então Luciano lugares do mundo inteiro né Luciano isso mesmo pessoal dá uma forcinha lá para a gente é isso aí pessoal e tamo junto aí falou Luciano deixa eu ir para cá não tranquilo então é isso aí pessoal então conto com a audiência de vocês lá para se inscrever lá no canal Pardal Carros e Caminhões um abraço e até o próximo vídeo tchau pessoal essa TV Pardal tá liderando a audiência já tá marcando presença até internacional o seu hipócrita atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal o seu hipócrita atravessando fronteiras não tá de brincadeira essa TV Pardal os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem me viu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais não volta mais Tchau, tchau.